e tamo junto pessoal para mais um vídeo no meu canal atrás ali o renato e aqui ó o adelson bom dia deus tudo bem com o senhor bom mais um dia de trabalho aqui na hora mais um dia comum né para todo dia todo dia na hora tá certo adeus estou vendo que o senhor está arriscando aí e ali atrás o renato semeando um coentro é queria mostrar para o pessoal aqui primeiramente ó obrigado por me receber aqui na sua horta você é o cara estamos juntos sempre queria ver também para gente medir esse riscador aí para mostrar o pessoal a distância aqui eu tô com a trena ali vamos pegar a trena vamos medir esse arrastelo e acompanhar o pessoal aqui semeando o coentro na horta vem com nós estamos com a trena na mão o distanciamento adeus é 15 centímetros 15 centímetros certinho um do outro aí o senhor usa no riscador vamos medir o tamanho desse riscador ele todinho vamos ver aqui ó pegar a a trena botar ali soltar um pouquinho o riscador tem 75 centímetros são de ponta a ponta vamos ver aqui 25 centímetros e assim que ele risca e planta o coentro é isso adeus é isso mesmo vamos lá ver se você tem ideia da medida do canteiro e o tamanho do largura o comprimento dele comprimento comprimento eu acho que uns 25 metros acho 23 a 25 metros 23 a 25 é a largura dele e que 70 mas é um metro de largura então um metro por vinte e poucos é o canteiro agora vamos chegar ali no renato que mais uma vez está com nós ontem acompanhamos o trabalho dele o dia inteiro hoje já está trabalhando de novo semana que vem não daqui uns dez dias vai estar em pernambuco se deus quiser que férias aqui ó está semeando o coentro nos canteiros renato o senhor sabe qual semente é essa não é pior que não não né eu vi ali o saco é asteca agora a qualidade não vi tem alguma dica para dar para o pessoal aí para semear renato é tem gente que semeia de uma vez só quando vai no canteiro né eu prefiro semear um lado para depois para o outro fica mais bem semiado né entendi tem mesmo realmente semeia metade e depois outra metade depois outra metade faz assim também elas é também também é melhor né certo de montinho é de covinha né é eu já vi o roger que gosta de plantar muito covinha bom deixa eu dar uma olhada na qualidade desse coentro vamos lá aqui o coentro é asteca a maioria aqui planta dessa qualidade asteca tá mesmo né é maureosa o trabalho aqui é rapidinho né meu sozinho já é meio desanimado é meio desanimado é meio desanimado é meio desanimado Vim para catar canteiro, né? Catar canteiro, né? Catar canteiro é doido, hein? Rapaz. Tanto na mão quanto na enxadinha é... É, embaçado. Tudo riscado, Adão? Tudo riscado. Agora é só plantar também. Ah, tá certo. Quatro canteirinhos não dá o quê? Olha, e eu segurando a semente aqui, né? Rapaz. Porque a semente também é pouca, né? É pouca, né? É pouca. Adelso, conta para nós quantos anos na profissão. É, aqui eu estou há... Fazer sete anos. Faz sete anos que o senhor está em São Paulo. E de agricultor, quanto tempo? Mesmo tempo. Mesmo tempo. Quando eu cheguei daqui no... No domingo, na segunda eu já vim trampar. Já veio trampar na hora. Já. E está até hoje. Se quiser eu vou demorar pelo menos uns setenta anos aqui. Mais uns setenta anos está bom. Durar mais uns setenta anos está bom demais, rapaz. Tenho vontade de ir para Pernambuco mais não. Não tem vontade de morar lá, né? Só para visitar lá o povo. Está certo. Os parentes estão tudo lá. É, tem muitos parentes lá, né? Tá bom. Que lugar é de Pernambuco? São Bento do Una. São Bento do Una. Um abraço para todo mundo de São Bento do Una. Tamo junto. Aqui também é qualidade de vida, né, meu? É, o lugar de vida aqui dá para trabalhar melhor, né? Dá, né? Porque para lá para a região de nós mesmo, para você trabalhar para, se quiser ganhar mais um trocado, você tem que trabalhar em fazenda, tem que sair de noite e chegar de noite em casa. É, trabalha muito, né? É mais doído, né? É. Aqui não, aqui é mais descansado um pouco. Serviço é mais levezinho. É, né? Dá para ir virando. Bom. Trocadinho sempre é melhor do que o grande lá mesmo. Aí para lá mesmo, para nós, para trabalhar mesmo, tem que ser por aqui mesmo. Por aqui mesmo, né? É, para lá é mais trabalho, né? E aqui, Adelso, tem bastante parente aqui também? Tem. Tem, né? Tem, né? Aqui, lá, né? É. A família de nós é meio grande, deve espada no meio do mundo. Está certo. Tem uns lá de São Paulo. Todo cantinho do Brasil tem gente. É. Eita família grande. É, nós somos uma família meio grandinha. Ah, bom assim. Família tem que ser grande mesmo. É, pai não tinha preguiça. Gostava de trabalhar de noite e de dia. Está certo. Aí todo mundo espalhado é dezoito. Espalhado no mundo. Dezoito irmãos? Dezoito irmãos. Rapaz. Acho que essa é a maior conta que eu já vi. O povo lá desse lugar de nós, a gente não tinha. O povo mais velho, né? É, o povo de antigamente. É, não se comportava de... Ah, eu danava menino no mundo. É. Todas as famílias lá do lugar de nós é grande. Grande, né? Desse povo mais velho, né? Aham. Era mais comum. Hoje em dia, já está mais difícil. É. O povo criou mais juízo. Não é que criou juízo não, mano. É porque está mais difícil mesmo. É. Né? Acaba... Nós tínhamos juízo de pessoa, né? Dentro de uma casa. Imagina para sustentar hoje. Hoje está caro. O negócio é... O carro se conformava com tudo, né? É, né? Qualquer coisa. Hoje em dia, não. Hoje está caro viver, pô. É. Tudo está caro. Agora é chegar com o rastelo e cobrir, Renato. É, cobrir agora a semente. A semente de coentro, os pombo comem também? Tem lugar aqui sim. É, né? Eu plantei um ali, para um milagre que seja, não... Não atacaram, não. Não atacaram, não. É, os bichinhos quando vêm, vêm de bando, né? É, então. Passa o rastelinho, ó. Cobre tudo. Não é aquele que não cobriu ou cobrir com a mão. Terminado aqui. É, agora é só cobrir, para nós ir para outra etapa agora. Cantar a cebolinha. Aí. Isso aqui não é nem 10 horas da manhã, hein? Renato, esse coentro aqui, você faz ideia, assim, de quanto tempo para você colher ele? Para colher, vai... faixa de um mês, mais ou menos. Um mês? É. Então ele vem rápido, hein? Vem rápido. Oito dias, ele já, oito, nove dias, já está tudo estourado, já está tudo nascido, já. E aí, o manejo, o cuidado que você tem com ele, é o quê? Você aduba? É, você espera ele, antes dele, antes de ele nascer, exemplo, foi plantado hoje. Aí hoje mesmo, amanhã, a gente passa do al, que é para combater o mato, para demorar mais, o mato sair. Ah, como é que é o nome? Do al. Do al, é o mata-mata? Isso, é um veneno de mato. Ele não é aquele mato, ele não deixa o mato sair, né? Aquela pastizinha que vem logo, quando você planta. É, porque, e vem rápido, a pastinha vem rápido. É, então, aí deixa o quento sair primeiro, aí depois é que vem um matozinho. Aí, quando tiver crescidinho, tiver mais ou menos desse tamanho assim, para você quiser tirar ele logo, você joga um cheirinho de adubo ou então de uré. É, aí chega mais rápido. Chega mais rápido. Chega mais rápido. Olha, o do al eu não sabia não, hein? É, ele serve para cebola também, bastante gente usa em cebola, usa em quento. Legal. Aqui na terra, antes, você fez esse escanteiro quando? Eu fiz esse escanteiro sábado. Sábado? Isso. É, jogou alguma coisa antes de plantar, não? Só riscou e plantou? Só riscou e plantou. A terra aqui também é boa, né, Renato? É, é terra descansada, né? Descansada. E o que tinha plantado aqui antes? Era cebola. Era cebola? Era cebola. Aqui vocês repetem cultura uma em cima da outra? Não, não é bom não. Só quando a gente não tem, só tem aquele escanteiro mesmo, não tem outra terra desocupada, a gente planta a mesma coisa no mesmo lugar. Mas quando tem assim, está em terra desocupada, nós já mudamos a plantação. É, faz uma rotação, né? É isso. Está certo. Mais seguro, né? E é melhor também, até para a terra, né? É, até para o coentro também, né? Porque o coentro nunca está bom duas vezes no mesmo lugar, né? A gente sempre muda. Aí, a dica para o pessoal aí, valeu, Renato. E a irrigação do coentro? Você tem mais ou menos ideia de como você faz aqui, né? Geralmente, a gente faz o seguinte, a gente planta, aí a gente já molha. Plantou, a gente já molha. Certo. Aí, dependendo do clima, a gente vai molhando todo dia até ele nascer. Quando ele nascer, já é mais pouca água. A gente molha mais pouco. Depois que nasce, ele botou a carinha para fora, você já para de regar. É, nós já regamos mais pouco, né? Que nem um plantão ali em cima, até ele nascer, eu molhava todo dia. Aí, quando ele nascer, eu já estava grandinho, joguei adobo, molhei normal. Aí, eu molhava de dois em dois dias, de três em três dias. Porque já estava maiorzinho, grandinho, né? E esse tempo, como está esse tempo agora, esse tempo é bom para coentro. Agora, quando está sol quente, aquele tempo quente mesmo, aí é bom molhar todo dia. Todo dia você molhar. É, então, o coentro se vira um pouquinho sem água, mas não vive sem também. É, não vive sem. Ele não gosta de tanta água para você molhar para ensopar mesmo, né? Só enquanto ele nasceu. Nasceu, já era. É mais pouca água. Tá certo. Renato, mais uma vez, valeu pelas dicas aí. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.